Música 3 2 1 Fala ai galera do youtube Aqui quem voltou é o Enderman Speed Shave O mais conhecido como Enderman né? E aqui eu estou mostrando Ai tem um slime lá Bom, aqui eu vou fazer o barato de neve Bom, tu vai pegar primeiro neve aqui E vai pegar Poxa pessoal O que que eu falo? Delki Falou Fermanas Sempre vinte ao novo vídeo Bom galera, é mentira É, ele é meu primo Mentira Galera, aqui é o pelo É, ali é o É o Veno Qual é que é teu nome no Mine? Aqui é o Veno Não, como é que é teu nome no Mine? Bom galera, assim faço esse boneco maldito de neve que não serve pra nada Que que esse bicho serve? Ele serve pra se defender Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou ensinar no próximo vídeo como fazer Galera Ensina agora Ah, então galera Como fazer gato? Bom, agora Tu vai pegar um Peixe Cru E Jaguatirica Vai clicar Segurar shift e pegar o peixe Ele vai vir bem devagarzinho E tu clica nele Ele vira um gato Aqui virou laranja De novo Clica, segura shift e pega o peixe Tem que dar bastante Não, só um Sai daqui boneco de neve Bom galera, esse é o vídeo Ó o gatinho O gatinho vou te matar Bom galera Falou, até o próximo vídeo